Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Brenda do canal Catarina Gourmet Confeitaria. Se você tá aqui pelos vídeos antigos, não está no canal errado, eu só simplesmente mudei o conteúdo do canal. Eu expliquei um pouquinho no vídeo anterior a esse aqui. Mas enfim, agora esse canal é pra falar sobre o meu trabalho. Eu trabalho com a confeitaria, então eu resolvi compartilhar as minhas experiências aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Se gosta de decoração de bolo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Como vocês viram, já comecei a ir hidratando o meu chantininho. Tive muita dor de cabeça pra hidratar. Foi um chantininho novo que eu comprei. Não é o que eu uso geralmente, então tive um pouco de dificuldade. Esse bolinho é um bolinho de 12 centímetros de diâmetro por 15 de altura. Meus bolos são altos. Então aí eu começo passando aquela camadinha de chantininho pra grudar as migalhas. É muito importante isso, pra quando você for decorar com a camada final, não fique passando aquelas migalhinhas pra o lado de fora da decoração. E vai deixar tudo bem feio. Então é muito importante fazer essa pré-camada, né? A gente chama de pré-camada. Então, né, a câmera ela tá um pouco de cima, então vai ficar parecendo que o bolo tá em formato de cone. Um cone virado pra baixo, mas não tá não, tá minha gente? Ele tá bem retinho, é porque realmente tá... A câmera tá de cima, né? Tá pegando de cima. Enfim, eu começo aí colocando, né, depositando meu chantininho. Uma voltinha aí perto da outra, isso é muito importante, tá certo? Pra que você não tenha dor de cabeça na hora de espatular o bolo, né? Porque se você botar distante, na hora que você for espatular, vai ficar aqueles vacuzinhos, né? E isso vai formar aquelas bolhas de ar, né? Que atrapalha demais na hora que a gente tá espatulando o bolo, porque tem que tá furando. Aí vocês vão ver que aconteceu isso mais na parte de cima, né? Que eu botei um pouco irregular as camadas. Mas nada que a gente não possa consertar, né? Mas a gente previne, né? De certa forma. Então, aí a gente já começa o pré-alizamento, né? Eu costumo fazer isso, que é pra deixar mais niveladozinho em cima e nas laterais, né? Pra tirar as marquinhas da manga. Mas, né? Se você quiser, pode passar diretamente já a espátula, né? A alisadora ou a espátula de textura. Enfim, a espátula que você for usar, né? Eu sempre faço dessa forma, né? Pra ficar mais lisinho e tirar as imperfeições. Esse chantininho, ele me deu um pouquinho de dor de cabeça, né? Porque, como eu nunca tinha usado ele, foi a primeira vez. Aqui perto da minha casa não tem muita loja que vende produto pra confeitaria. Então, é muito limitado, né? O meu acesso, eu tenho que ir muito longe pra poder conseguir o chantininho Supreme. O Amélia Supreme, que é o que eu uso, né? Mas, eu achei esse chantininho até razoável, né? Assim, tem uma cor muito boa, é bem branquinho, né? Dá o ponto super rápido também. O único ponto negativo que eu achei é que ele não... Na verdade, ele é muito poroso, né? Ele é muito difícil de você hidratar. Quando eu faço meu chantininho e eu bato ele, Eu sempre deixo ele descansar uns 20 minutos antes de usar. E, geralmente, quando eu vou usar depois dos 20 minutos, né? Eu praticamente não uso leite condensado, né? Quando precisa, é bem pouco. Mas, já nesse caso desse chantininho, Eu deixei ele descansar mais de 20 minutos E eu tive que usar muito leite condensado pra poder hidratar ele, né? Esse foi o ponto negativo. E, mesmo assim, ele perde o ponto muito rápido. O ponto não. Eu mexo ele, eu hidrato. E, se você demorar muito pra mexer, ele já tá poroso de novo. A mesma coisa é quando eu apliquei no bolo. Eu apliquei, quando eu fui espatular, ele já tava porosíssimo, né? Foi o ponto negativo. Não gosto de fazer bolo que fica assim, com esse aspecto poroso, né? Isso aí, antigamente, quando a gente não entendia, Mas, hoje, é muito ruim, né? Que isso aconteça. Então, usei até umas técnicas aí, que eu vi no Instagram, né? De umas pessoas que eu sigo. Vocês vão ver aí, mais pra frente, né? Eu peguei um negocinho de passar a gema de ovo, né? Ensalgado. Fiquei jogando um pouquinho de água, né? Pra poder alisar, pra ver se alisava melhor. Mas, isso não funcionou. O que funcionou foi hidratar um pouco de chantininho. Deixar bem molinho. Passar, né? Na parte de cima. Porque a parte de baixo não ia aparecer mesmo. Então, eu só caprichei na parte de cima, né? E aí, alisei no final, até que ficou razoável, né? Mas, tirando isso, esse foi o ponto negativo, né? Como vocês viram aí, já alisei, né? Alisei ele todinho. Tô fazendo agora ali o aspiralzinho, né? Pra não ficar irregular em cima. Esse bolo, ele vai ter quinas imperfeitas, né? Então, não liguem aí, nessa bordinha que tá aparecendo. Porque ela vai sumir, né? Vai ter mais, inclusive. Ó, essa aí é a dicasinha que eu vi da água, né? Se você tiver um borrifador, é bem melhor, né? Porque borrifa mais. Mas, esse bichinho aí não prestou muito, não. Mas, mesmo assim, eu tentei, mas não funcionou, né? Como eu expliquei pra vocês. Já peço desculpas aí, pelo barulho de fundo. Mas, já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse áudio. Pra colocar nesse vídeo, né? Mas, se não for assim, não vai não, viu minha gente? Então, desconsiderem aí. Enfim, né? Vamos agora pra nossa segunda camada, né? Pra fazer o nosso cachepô. Peguei um pouco de chantininho. E botei... Esse corante que eu usei pra fazer foi o corante pink. Coloquei algumas gotinhas. Como vocês estão vendo, dei uma misturada boa. Só foi aquelas gotinhas mesmo, pra ficar esse tom aí, ó. Ficou bem clarinho, né? E comecei a aplicar no bolo. Essa parte aí do cachepô é importante vocês fazerem o seguinte. Delimitar. Se vocês querem o cachepô até a metade do bolo, vocês tem que colocar uns dois dedinhos abaixo. Porque na hora que você for espatular, esse chantininho ele vai subir. Outra coisa também é a grossura da camada. Se você quer ele mais grosso, você pode depositar mais. E mais juntinho. Uma camadinha da outra, né? Uma voltinha da outra. Mas se você quer ele mais fininho, além de depositar pouco chantininho, você também coloca ele um pouco distante, né? Porque aí, quando você alisar, ele vai se unir, né? As voltinhas e vai ficar mais fininho, tá certo? Era esse efeito que eu queria aí, mais fino. Não queria muito grosso, tá bom? Aí, né? Nós vamos dar uma limpadinha no nosso prato. Sempre deixar o prato limpinho, né? Inventei aí de passar uma espátula. Eu não ia passar, mas como ia ficar tudo reto, né? Reto não, liso, né? Porque a parte branca é lisa. E as outras duas partes eram lisas também. Tanto esse rosa quanto a outra camada. Aí eu resolvi passar uma espátulazinha aí pra ficar... Diferente das outras, né? Pra fazer essa cor, que eu queria chegar um pouco mais perto da tonalidade da rosa, que vai no bolo, né? Eu usei o restinho do chantininho que sobrou do rosa. Acrescentei mais um pouco de rosa pink. E acrescentei umas gotinhas do corante vermelho morango. E aí misturei e ficou essa tonalidade aí. Essa espátula, né? Eu tenho ela há bastante tempo. Então eu usei ela pra alisar embaixo. É importante uma espátula pequena, né? Porque grande dificulta demais. Porque pega na parte de cima, se você não tiver cuidado. Enfim, né? Prefira uma espátula menor. Hoje já vende, né? Aquelas espátulas pequenininhas pra fazer wave cake. E também serve pra fazer o cachepô, né? Porque são pequenas. Como vocês estão vendo aí, eu depositei muito chantininho nessa última camada. Não façam isso. Prefiram colocar pouco, como eu já expliquei da outra vez, né? Eu exagerei na mão aí. E vocês viram que tava escorrendo tudo ali embaixo. Escorrendo não, né? Saiu muito. Pra finalizar, utilizei esse pó. Esse glitter, no caso, né? Que ele é... Eu esqueci a marca dele agora, porque eu joguei o papel fora. Mas ele é uma marca bem conhecida aí. Bem carinha, aliás. Borrifei ele no bolo todo, na bombinha, sem o caninho. Tá? É muito importante. Se você quiser usar menos, você usa ele da forma normal e com o caninho. Eu prefiro sem o caninho, né? Porque fica entupindo. E aí, vamos pra decoração final, né? Coloquei as rosas, as borboletas. E ficou assim o resultado do bolo, minha gente. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aqui, tá certo? Deixa aí nos comentários se você gostou. E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Obrigado.